Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. Hoje vamos falar sobre o cartão Passaí Visa Gold. O Passaí é uma loja tacadista que faz parceria com o Banco Itaú para emitir cartão de crédito da loja mais bandeirada, tá gente? Anteriormente o cartão possuía bandeira Mastercard, porém, o cartão com a bandeira Mastercard foi descontinuado e agora se tornou da bandeira Visa Gold. Sobretudo, o Passaí Visa é um cartão de crédito internacional que oferece aos seus clientes muitas vantagens. Além de ser aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos comerciais no Brasil e no exterior, o Passaí Visa Gold oferece aos seus clientes programas de pontos, descontos em compras e parcelamentos sem juros. Com o Passaí Visa você tem acesso a uma das maiores redes de atendimento ao cliente do Brasil. Além disso, você também pode aproveitar as vantagens exclusivas do programa de fidelidade e vai de Visa. As principais vantagens do cartão Passaí Visa Gold são as seguintes, tá gente? Não precisa abrir conta no Banco Itaú para poder ter o cartão. Tem bandeira Visa Gold, cobertura internacional, tem programa de pontuação, pagamento por aproximação também está disponível nesse cartão. Tem também cartão virtual, você tem até 40 dias para pagar a fatura no melhor dia de compra e tem tag Itaú livre de mensalidades. O cartão também conta com benefícios especiais e descontos em parceiros dos cartões Itaú. O cartão também oferece vantagens especiais e exclusivas no Açaí, tá gente? Além de pagar preço de atacado nas compras a partir de uma unidade, tenha diversos benefícios, é só visitar as lojas e conferir. Outro benefício especial está na questão dos pneus, tá gente? Você consegue comprar em até 10 vezes pneu para o seu veículo sem juros. Outra vantagem especial do cartão é o limite emergencial, tá gente? Se você precisar, seu cartão faz uma avaliação emergencial de crédito a custo zero para tentar liberar a sua próxima compra. Muito bom, né gente? Então, ficou interessado em ter esse cartão? Pois é, para você solicitá-lo, a renda mínima é de apenas R$ 800,00 e para você poder solicitá-lo, você precisa ser maior de 18 anos, tá? Lembrando que o Banco Itaú consulta o seu histórico do SCR para fazer análise de crédito. A anuidade do cartão Passaí é de R$ 12,14,50, somando um total de R$ 174,00 por ano. Se você ficou interessado em ter esse cartão, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão Passaí. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente pela internet, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.